Galera, estamos aqui então para a continuação do The Crew, né? Se você não assistiu a parte de ontem, vai no izin que tá aparecendo aqui agora, tá? Vai lá, que, nossa, ficou top demais, tá? E a gente vai na segunda parte agora do que eu gravei, beleza? Porra, essa que eu fiz aqui, velho? Doidão, hein, Michael? Que Deus! Sei não! Vamos lá, rapaziada! Ó, as primeiras meia hora vocês viram, né? E agora, nós vamos mostrar pra vocês o quê? Além da jogabilidade, dessa coisa linda, desse jogo maravilhoso, olha, mano, quebrando a cerca... Ô, velho, eu falo uma coisa pra você! Esse jogo vai dar trabalho esse ano, tá? Eu tô falando pela jogabilidade, Hokage! Hã? Ele vai competir com o Forza! Vai, mano! Não, tem outros aí pra vir também, né? Pra quem não sabe, vai sair no canal também esses dias aí, os próximos que vai sair. Mas vamos dar atenção ao nosso amigo The Crew. Eu entrei aqui agora na 911 Legacy. É o legado da 911, né? Nossa, é top! Mano, só 911! O pai é que você começa com a mais antiga, né? Eu queria começar com a mais nova pra mais velha! Que mesmo? Hã? Tem mais, né? Aí fala logo, né, Michael? Olha lá! Mano, e as cinemáticas, as cutscenes estão maravilhosas! Olha isso, mano! Nossa, tá linda! A Turbo 3.6, a GT3 RS, a GT3 Coupé... Michael, como você sabe disso? Tá na tela, se você não tá vendo! GT1 98! É, ué! Complete a playlist e ganhe uma 911 especial! Você viu ali? Pois é! Special Edition! Edition! Não sabe inglês? Pois é, vai ter que aprender! Eu também não sei não, mas a gente inventa! Olha lá! Ó, mano, essa tela... Olha esse mapa, mano! Eu acho que ele tá muito bonito! 911 traz a diversidade que não tivemos na escolha de mostrá-la! Ó, temos um evento disponível da 911, que eu vou lá no evento, né, mano? Eu testei, foi de tudo no jogo! Eu falei com você, né? Eu falei assim, ó! Vamos testar de tudo! Tem quatro pro Exo pra desbloquear, cinco oportunidades de tirar foto disponível, viagem rápida até o container desbloqueada, que eu também não sei que container que é esse! Eu também não sei! Mas você vai ver no próximo episódio! Não, ou nesse! Eu não sei! Tá vendo esse container aí, ó? Eu vou explicar! Isso é um container, o que tá aqui do ladinho, tá ligado? Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece, rapaziada? Aquele container ali só é desbloqueado quando você acaba a playlist inteira! Você entendeu como é que funciona, ô... Ô, rocaio! Aí, sempre tem um carro ali! Entendeu? Que você desbloqueia e ganha! Aí, mais uma viagem de avião, né? Que eu vou dar uma adiantada pra vocês verem aqui, porque... É viagem de avião, é viagem de avião, né? Aí, eu... Aí, eu... Que isso? Eu paguei de louco ali, tá ligado? Só um pedacinho, rapidão, ó... Eu paguei... Pera aí... Eita, pera aí que eu... Aí! Eu paguei de louco aqui, ó... Rapidão, só pra você ver, assim, mais ou menos de quebradinha, ó... Bati ali... Aí, eu tentei transformar e deu ruim, né? Mas eu... Eu quis tentar algo novo! Tá ligado? Falei, vamos ver como é que funciona... Eu tô a quantos metros dessa parada aqui? Eu nem tô vendo... Nossa, 2KM! Ó o estacionamento, mano, que maneiro! Ó... Aí, eu entrei ali pra ver se quebra no basquete... Quebra! Tá vendo? A gente tem que testar, né, mano? Pra ver como é que tudo se reage... Como é que tudo funciona... E eu tava procurando essa caixinha, tá vendo? Que tá com barulho... Aí, eu achei a caixinha, tá vendo? Aí, eu tava tentando quebrar ela, e ela não quebrava... Eu falei, mas por que você tenta quebrando? Aí, eu vi que tinha que apertar o ar... Faz parte! Faz parte! Não, porque tu tá quebrando, imagina! Né? Tu tá quebrando, aí do nada eu paro numa caixa que não quebra! Você entendeu o que eu tô falando? Eu entendi! Aí, não dá, né, parceiro? Aí, não dá! Olha lá! Eita, que bicho! Que acelera bonito, viu, mano? Olha esse ronco, mano! Eu... Eu nunca vi uma Revoeto na minha vida, né? Mas... O ronco tá bonito! Eu acho esses canão de disca... A Revoeto, ela é linda, mano! Não, eu prefiro a Cian! Eu prefiro a Cian! Eu acho a Cian muito mais linda que ela! Nossa! Eu pirei! Não é porque ela é azul bebê de fábrica! Não sei! Eu não sei! Mas eu tenho um negócio com ela, velho! Ela e a Terzo Millennium! Eu acho a Terzo também maravilhosa! Você já viu aquele azul de fábrica da Terzo Millennium? Um azul escuraço! Tipo um azul meia-noite! Você tá doido, mano! Ela é coisa linda demais, mano! Nossa! Ela foi a paixão à primeira vista! Objetivo! Entrar no top 3! Microsoft na Corrida do Legado! Olha lá! Olha essa cinemática, mano! Olha! Coisa linda! As bichonas! Aí eu falei... Não! Vai me dar um bagulhão! Vai me dar um bagulhão! Vai me dar um bagulhão! Eu fiquei já assim, né? Vai me dar um bagulhão! Vai me dar um bagulhão! Aí eu aqui que desce! Vai na fé, meu parceiro! É isso aí! Você tá achando que você vai chegar sentando na janela? Não é assim que funciona, não, meu parceiro! Olha! Aí, beleza! Olha lá! Tem só a GT3 RS, as 911 pesado e eu aqui! Olha lá! Olha! Ela tá lá indo embora! Olha, mano! Maneiro! Olha pra você ver! E o modo streaming já tá ligado! Então... Tem modo streaming? Tem modo streaming! Então essas músicas aí que estão passando... Essas músicas que estão passando... Eu posso ficar tranquilo que não dá copyright! Chupa! Eu ia falar uma outra aqui, mas... Né? Você sabe o outro joguinho que não tem posto de gasolina? Já falei! Conhece! Você conhece! Não conhece! Não conhece, mano! É! Aqui o jogo que não tem posto de gasolina! Deixa nos comentários que você sabe qual que é! Mas vamos embora! Olha lá! E eu já tô passando como? A GT3 ali com a 911 de 1949 a. Vamos embora! Ah, mano! Até então eu falei assim... Nossa, mano! Tá tão facinho! Tá ligado? Tem algo de errado! Ó! Mano! A jogabilidade de você aí, Hokage! Ah, mano! Tá da hora, velho! Aí, mano! Eu fiz essa corrida toda aqui... Papo um pirulito! Daquele jeito! E eu vou mostrar mais coisa pra vocês! Aí, beleza! Ganhei a corrida! Falei... Não, mano! Eu vou ter que jogar todas as 911 até zerar! Paia, né? Falei... Não! Vou mostrar pra galera as outras paradas! Aí, o que aconteceu? Vim e voltei com a Revoeto! E marquei no mapa o quê? O negócio do Japão! Porque eu comecei o do Japão, o vídeo passado... Eu falei assim... Então eu vou terminar o do Japão primeiro, depois eu vou na 911! Eu queria ir ver a 911, mas eu falei assim... Eu preciso terminar uma playlist primeiro! Concorda comigo? Concordo! Aí eu falei assim... Qual que é a melhor pra gente começar? Japão! Que eu tô ligado que a galera gosta de um JDM e mije um Guaraná na hora que vê um GTR! Que eu tô ligado! Mija, mano! Eu sei que mija! Tá ligado? Os caras mijam um Guaraná na hora que vê um GTR! Então eu falei assim... Vou lá no JDM! Aí, beleza! Cinco anos depois, andando... Aí eu vi essa parada de dificuldade! Você parece estar vencendo as missões com muita facilidade! Sem adversário à altura! Quer aumentar o desempenho? O jogo te chamou de... Hã? Não, o jogo falou que eu tô bom! Não me chamou de noob! Ele me falou assim... Não, você tá bom demais! Aumenta essa dificuldade aí! É! Entendeu? Eu falei... Não, beleza! Aí... Eu fiquei meio sem saber onde que era! Porque o jogo é novo! Né? Aí... Entrei... E não vi muito o que aconteceu, não! Né? Aí já peguei um R34 maneirão do Brian! Nossa, coisa linda! Coisa linda! O quarto carro chegou! Aí eu vi que a galera já tava mais competitiva! Olha aí pra você ver! Aí eu falei... Ah, agora tá maneiro, parceiro! Hã? Tá ligado? Ah, antes... Ah... Não, na outra dificuldade já tinha passado todo mundo aqui nessa curva aqui já, ué! Hã? Mas não tinha desligado e nem ligado com toda distração até agora! O bote foi direto à parede! É! Ó, e a jogabilidade, mano! A direção desse negócio! Nossa, eu... É como se eu tivesse aqui, ó! Nossa Senhora! Ó! Ó! Você no volante, né, mano? Mano, eu tô... A primeira coisa que eu vou fazer quando eu meter a mão nesse jogo é botar no volante, parceiro! É a primeira coisa! Eu tava doido querendo que eles me informassem se dava pra jogar no volante e eles falaram que nessa daqui ainda não dava! Mas que na versão final já vai dar pra jogar! Olha o 370Z! Que lindo, mano! Ele tá bonito! E é o Nismo, tá? É o Nismo, você viu? A sainha vermelhinha! E o chefão? O chefãozinho? Olha o chefãozinho aí de merda! E eu em quinto! E eu em quinto, tá ligado naquela parada ali, naquela pegada! Vambora! Vamos passar o Lancer! Vamos jogar o Finesse! Olha lá! E já deixei quem? O S18! O S18 tentou deixar falando, ele jogou pra dentro! Eu tentei jogar pra dentro! Ele não deixou! Aí o Lancer quis passar no meio de todo mundo! Mano, eu nunca vi um bote fazendo isso aqui naquele outro jogo lá, mano! Também não! O bote jogou no meio e falou, tô nem rir pra vocês aí, tá ligado? Poucas! Aí consegui sair daquela brigaiada ali, porque eu não tava conseguindo pegar nem o primeiro nem o segundo! Olha o Lancer batendo na minha bunda! Ai, que delícia! Adoro! E o Rondinha lá, o NSX, ó! Sapecando a Moaba! Olha lá que doideira! Sapecando, meu filho! Mas jogando o que sabe! Olha isso, mano! Olha o nome do cara! Xingou! A mãe dele xingou ele quando ele... Xingou! Olha o nome dele, pô! Xingou, viado! Xingou! Vem cá! Olha o nome do cara, mano! Xingou! Não! Tá escrito xingou! Você tá vendo, pô! Aí depois de dois minutos de corrida, comecei a xingar o Xingou! Tá ligado? Passei ele! Xingou! É! Comecei a xingar ele, ele ficou chateado! Falei da mãe dele, falei, né? Aí ele ficou bolado! Aí fui embora, mano! O R34 tava se fazendo! Sabe o que eu percebi nesse R34? O quê? Que como ele é 4x4, não faz muita curva, tá ligado? Olha lá! Eu saí... Ele é bem durão, tá ligado? É muito duro! Muito duro pra fazer curva! Ah, eu gosto do durão! Eu gosto do durão! Não, eu não gosto do durão, não! Eu gosto dele mais molenga! Mais molenguinha, mais molenguinha! Tá ligado? Então, assim... É... Maneiro, mano! Não é ruim, não! Mas eu acho que se desse uma tonadinha nele em agilidade... Sei lá, manuseio... Acho que ele ficaria melhor! Entendeu? Tá originalzão! É... Tá originalzão! E você vê que... Você vê que eu penei ali pra fazer umas curvas, tá ligado? E com o Honda... NSX... Nossa Senhora! Tava entrando nessas pistas... O Honda também faz curva de com força, né, mano? Ah, o R34, então... Bruto! E o cara... E você tá ali, parceiro! É isso mesmo! Tá me xingando, meu parceiro! Fala comigo! Aí, eu entrei no top 3 com a dificuldade um pouquinho melhor, né? Aquilo tudo! Já peguei de novo a nossa Revoeto! E toma ali! E eu entrei nessa parada que eu nem sabia o que eu tava fazendo! Simplesmente comecei a destruir tudo! Falei... Que que é isso aqui, mano? Ah, isso daí é Slalom! Eu não sei! Aí, depois que eu descobri que eu bati de frente com esse cara aí... Eu falei assim... Nossa, eu tô é bêbado! Porque eu não tô enxergando nem nada! Que que é isso aqui, mano? Eu fiquei meio assim! Porque eu nunca vi isso em jogo de carro! Tá ligado? Mas aí, eu falei... É uma parada nova! Eu falei... Ah, tem que ficar passando entre os negócios! Pra ganhar o ponto! Aí, depois que eu descobri... Já era tarde! Depois que eu descobri... Aí, já é! Aí, já mostrei ali o quebrando uns negócios ali, né? Apesar que eu bati... Na vida real! Vou bati pra vacalhar! Mas o que que acontece? Ah lá! Esse aí também eu bati... Mas não veio o carro! Ninguém viu nada! Ninguém viu nada! Aquela que capote ali foi... Proporcional! Tá pra apostar pra ver o carro na capotando, né, mano? A gente tá na beta! A gente tem que testar o carro! Mentira! A capotagem foi só imaginação! Foi só imaginação! Agora vocês vão ver o Fih chorar e a mãe não vê, ó! Eita! Berg! Isso aqui me doeu! Aí eu fui nas opções de... Pera aí, rapidinho! É, galera! Aí a gente entrou na dificuldade, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu! É aqui que é a opção de dificuldade! Mano, eu tava tão empolgado com o jogo que... Isso daí começou a me incomodar depois de 40 minutos de jogo! Então, assim... Tá ligado? Eu tava suave, mano! Eu tava querendo ver o jogo em si! Dificuldade esses treinos a ver depois! Concorda comigo, Rocário? Concordo, concordo! Minha ideia foi essa! Olha lá, ó! Pera aí! Aqui tem o nível de IA, que eu tô prestando atenção agora! E como a gente tinha muito pouco tempo, eu queria usufruir do jogo máximo que eu pudesse! Não ficar entrando em configuração! Entendeu, MDE? Você entendeu, né? Entendi, Tio! Ó! Nível da IA, tava no 1, 2, né? Eu coloquei no 3, eu coloquei no 3 e aí desliguei um monte de coisa! Aí eu tava... Ó! Mano, e sabe o que eu descobri nessa parada aqui? O quê? Desliguei controle de tração, assistência de drift, essas paradas tudo! Eu descobri que tem uma configuração exata dessa dificuldade pra fazer drift! Você acredita? Sério? Sério! Ó! Eu... Você vai ver... Eu vou começar esse drift aqui, você vai ver que cocô que eu fiz! Tá ligado? Eu aumentei pra 3 estrelas pra ver como é que é as estrelinhas, pá! Você vai ver o que... Mano, você vai falar assim... Não, Michael! É, ó... Você vai ver... Mano, eu sou um cara que eu tenho, sei lá... 20 anos de jogo de carro na minha vida, tá ligado? Eu não tava conseguindo fazer drift não, miado! Não, não tava! Aí eu mexi nas configurações pra pump no litem... E o RX... Esse RX-7 é gostosinho, mano! Esse RX-7 é gostosinho! Ó, aí eu coloquei no nível 3 e agora já é contra o chefão! Tá vendo o Hayato do Miyatinha? Mas esse aqui não é o drift ainda, esse aqui é a corrida! Ó pra você ver como é que... Eu já desliguei tudo, tá ligado? Tá no nível 3! Olha que racha gostoso! Olha que racha gostoso, Hokage! Miyatinha já tá ali brigando pau a pau junto comigo... E eu taco o nitro nele, ele taca o nitro em mim... Olha de ladinho como é que tá saindo o RX-7! Olha! É, parceiro! Teve uma hora que eu errei a mão ali... Olha lá! É, foi essa hora aí, ó! Eu errei a mão que... Não tava acostumado com o carro, tá ligado? Nem tinha desligado tudo... O cara sumiu na minha frente... Falei, não, pera aí que agora eu peguei a mãe! Que eu tava jogando já há 40 minutos com tudo ligado, tá ligado? E eu me estranhei, entendeu? Deu aquela estranhada! Você viu que eu saí fora lá e falei, que isso? Aí o Microsoft virou lenda depois, tá ligado? O que você acha, Hokage? Você acha que eu perdi ou você acha que eu ganhei essa corrida aí? Tá, você viu que eu amentei a dificuldade... Eu tô te perguntando... Você me conhece há 5 anos! O que você acha? Você acha que eu ganhei? Você tá ligado que não tem corte aqui, não! Nós tamo aqui, mano! E aí? Você sabe que se eu perder, se eu ganhar, eu mostro! Eu só não tenho esse negócio, não! Você acha que eu ganhei ou você acha que eu perdi essa corrida? Ganhou! Acho que ganhou! Ganhou, né? Ó o Finesse, ó o Finesse da curva, ó! Meio acelerador! E aí ele ainda querendo sair de lado comigo, ó, mano! Eu apaixonei depois que eu desliguei tudo, ó, Hokage! Tem que dosar o Pepe, senão... É só aqui, ó! Dedinho de ciderela, parceiro! Aqui, ó! Tá vendo aqui? Ó, ó! É sim, ó! Ó, ó, ó! Meio acelerador, tá? Meio acelerador, senão você roda! Esse RX-7 é igual um sabãozinho, parceiro! Ó! Ó, ó! Você viu eu no controle? Vai! Senão ele ia, tá? Eu fico pensando nele pra fazer drift! Aí ali eu peguei sem querer, porque eu achei que quebrava aquela parte ali e não quebrou! E eu atrás, filho, do Miatinha! Vem, desgrama! E ele jogando nito, eu falei, não, vai escapar de mim, não! Volta aqui! Vou jogar nito também! Vou jogar nito também, hein! Eu tentando fazer o Finesse, mano! Mas... Ô, velho! Esse RX... Tipo assim, eu desliguei tudo logo num carro tração traseira que foi feito pra drift! Pra você ter noção do que... Tipo assim, vão desligar tudo, mas desliga logo com o avião andando, tá ligado? Foi isso que eu fiz! Aí eu... Aí eu tava no controle de cruzeiro, assim, ó! Do nada, eu fiz assim, blá! Cai pra baixo! Mas não cheguei a cair! Não cheguei a cair igual o avião do pessoal, né? Infelizmente, não sobrevive! Eu ia falar merda aqui, ainda bem que eu não falei! Então, assim, eu não cheguei a bater no morre, não, entendeu? Ô, Rokaki! Eu não cheguei a bater no morre, não! Eu levantei bem na hora! Ó! Toma, mano! Ih, ó! Eu vou querer passar de tudo quanto é jeito! Aí ele brigou comigo ali, né, parceiro? Brigou ali! Vem em mim, que cano! Ah! Aí eu já joguei um nitro! O RX-7 tem mais final do que a minha tia, velho! Só que é mais saboado, né? Ó lá! Ó, ó, ó! E a pista tá moiada ainda! Você percebe-se, né? Pensa um sabãozinho, mano! Ô, mano! Sem mentira nenhuma! Se falasse que isso aí pra mim é Tóquio, eu acreditava, ó! Será que é verdade? Parece muito! Parece! Só que aí, no vídeo passado, a gente descobriu que é no Havaí, né? Então... Ou não é! E eu tô falando abobrinha! Eis a questão! Eis a questão! Ganhamos ou perdemos? Ganhamos! Então... Há! Sou otário! Você que comentou que eu perdi! Há! Sou otário! Tá ligado? Aí, beleza! Lá vai eu dando a voltinha, dando rolê... Olha pra você ver esse porr-do-sol, mano! Eu não sei se é porr-do-sol, se é começo de sol! Tá bonito! Eu só sei que tá bonito! Olha lá, aí eu entrei nessa praga aqui, eita, vocês sabem né gente, desde que o canal é canal, eu sempre passo vergonha nos vídeos de Drift aqui do canal, tô mentindo Rocaco? Não, sempre passo vergonha, bota o track day aí pra nós correr meu parceiro, que nós faz tempo, bota o Fórmula 1 aí no nível 110%, que nem nem o 100% não, 110, que nós faz tempo, mas não mexe com isso aqui não parceiro, olha lá, eu falei assim, não, do jeito que o carro tava ali, eu falei, vou me dar bem, né, eu falei, não vou nem na pessoa dificuldade que vai, ó, chuchu beleza, tá ligado, quem é que fala chuchu beleza hoje em dia? Ninguém, né, só eu mesmo, vai, falei assim, olha lá a pista, moiadinha, falei, ah parceiro, mano, me deram um RX-7 com um body kit, falei, ah, agora é, vai, papai vai se fazer, tá ligado, papai vai se fazer, aí o que que você vai ver, ó, tem nenhum mano, eu não tinha percebido nenhum não, eu vi agora, tem nenhum? Olha lá o nenhum nele lá, pô, aí eu fui lá e tentei jogar de lado e o carro não ia de uma peste de jeito nenhum, mano, olha lá, e jogava e tentava caçar o freio de irmão e não ia, mano, e o carro sabãozão e não fazia ponto de jeito nenhum, falei, mano, tem base não, olha isso, mano, eu não fazia drift, eu não sabia o porquê, resumindo, foram quantos pontos? Eu acabei a corrida, mano, fazendo 16 mil pontos e batendo toda hora, mano, eu acho que foi a corrida mais feia, eu não vou mostrar, porque eu já tô falando que foi feio, não, senão a galera vai sair do vídeo e falar, caramba, mano, como é que esse cara tem 700 mil seguidores, toma no rabo desse cara, tá ligado? Então sim, é isso, tá, vou meter o pé, 16 mil pontos, não consegui fazer os 20, aí eu fiz a configuração, rocague, tá ligado? Deixa eu ver se foi essa, não, peraí, eu ainda, eu ainda, não, foi essa aqui, ó, cadê? Não, aqui eu, ó lá, aí eu fiz a configuração, rocague, ó lá, como é que foi? Começou a corrida, eu já tinha feito 22 mil, você tem noção do que é isso? CG, ó, começou a corrida, ó, aqui, ó, eu não vou mostrar a configuração, porque eu vou fazer um vídeo dedicado a isso pra vocês, porque eu descobri em primeira mão, tá ligado? Então eu vou fazer um vídeo dedicado a vocês que querem aprender a fazer drift assim que o jogo sair, relaxa, tá? Eu fiz a configuração, rocague, olha isso, ó, olha, finesse, ó, ó, não tá bonito de se ver, mas tá melhor do que tava, nossa, tava muito, tá muito, ó, eu controlei, eu controlava mais o carro, você entendeu? Ó, 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 você entendeu o que eu tô falando que você ia, dava pra abrir mais ali, só que eu tava ainda tentando entender como funcionava os controles, mano, antes de um minuto, você tem um minuto e quarenta de prova, antes de acabar um minuto eu já tinha feito cinquenta mil, você entendeu? Então fica a dica, se você quer aprender, se inscreve no canal, ativa o sininho, entendeu? Ó lá o drifteiro, o Michael Drifteiro Zika do Pantanal Matogrossense, é só aqui no canal, ó lá, ó, rapaz, traduzindo, acabou o tempo, sessenta e seis mil, tá ligado? E você, o que que você achou do jogo? Amanhã sai a parte três, eu vou mostrar pra vocês o final da gente zerando essa parada do Japão, depois que a gente mostrar a parada zerando no Japão, vou mostrar muito mais coisa pra vocês, porque tem cinco horas de gameplay, então ativa o sininho, fiquem com Deus, até a próxima, e o que? Hokage? Valeu!